E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ler uma história que se chama O Grande Rabanete, que é essa aqui, ó. Essa história foi escrita por Tatiana Belinque e tem ilustrações de Leninha Lacerda. Vamos lá? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão. Aí o vovô quis arrancar o rabanete para poder comer no almoço. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a vovó chamou a sua netinha para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete e puxa que puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a neta segurou na netinha para ajudar a puxar o rabanete. O totó segurou na neta, que segurou na avó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no totó, o totó segurou na neta, a neta segurou na sua avó e o vovô segurou no rabanete. E puxa que puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato segurou no totó, o totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vovô e o vovô segurou no rabanete. E... Arrancaram o rabanete da terra. E o rato ficou se achando e disse, Eu sou mais forte. Foi isso, gente. Tchau, tchau.